Fala pessoal, bom dia! Tirando a dúvida que deixaram aí pra nós aí nos comentários, qual o multímetro ideal, certo? Pra utilizar na oficina mecânica e também pra quem tá montando uma pequena oficina em casa também, pra mexer no próprio carro Qual é o multímetro ideal? Nesse vídeo eu vou até explicando pra vocês, tirando a dúvida do pessoal que deixou aí pra nós aí Ele faz parte do nosso curso de mecânica, seja bem-vindo! Pessoal, na oficina mecânica que nós faz os vídeos aqui, o nosso parceiro utiliza dois multímetros, entendeu? É o mesmo conselho que eu dou pra vocês, tanto pra mecânica de carro quanto de moto Por que você deve ter dois, pessoal? Você não precisa comprar de caro um multímetro caro, entendeu? Igual esse aqui que é um automotivo, você não precisa ser um desse aqui de caro um multímetro automotivo, por quê? Muitas das vezes um multímetro simples, igual esse aqui, ó, tô usando esse aqui que é da Mimipia E tem uma escala mais simples, até de mais fácil compreensão pra você no dia a dia da oficina Entendeu? Até mais fácil pra você que tá começando na elétrica É até melhor você ter um multímetro mais simples, com a linguagem mais simples pra você conseguir interpretar É importante ter um mais sofisticado automotivo? Sim, é bacana você ter um desse aqui que é mais completo, tudo Só que veja bem, eu aconselho você primeiramente iniciar por um mais simples, que tem a escala aqui, ó, de corrente contínua Certo? O que mais que tem aqui que a gente usa muito? Resistência, certo? Tem a escala aqui de resistência desse tabóia Tem aqui a continuidade, pra você medir continuidade entre os pinos As três funções que a gente mais usa na oficina mecânica Então veja bem, um multímetro simples desse aqui você já vai matar bastante defeito, entendeu? Agora, depois que você dominou bem esse, vale a pena comprar um mais sofisticado igual esse aqui? Vale, vale sim, depois você compra um automotivo, tem um valor bem maior, né, do que um desses mais simples Nesse aqui você deve estar pagando uns 50, 60 reais, você já vai resolver bastante coisa com ele Vale lembrar, é importante as pontas de prova estar boas, entendeu? Tem umas pontas com garra, igual esse aqui, ó, facilita, às vezes você está sozinho, fazer alguma medição E tem também o alicate amperímetro, que é utilizado no maior aqui, ó Você medir a continuidade ali sem ter que cortar o fio por volta dele, bem bacana também medir a amperagem, quer dizer, beleza? A dica que eu dou pra vocês é esse, é importante você ter dois, um mais simples E um mais sofisticado, começa pelo mais simples, que você já vai matar muito defeito com esse aqui, beleza? Continuidade, resistência, tensão Vou ficando por aqui, depois eu faço um vídeo mais completo, explicando mais sobre eles, beleza? Um grande abraço aí, deixe seu like, assista o nosso curso aí, valeu galera!